Item 13, processo 48.500.739.2015.00. Pedido de impugnação com efeito suspensivo, depois pela Santa Antônia Energia, em face de decisão da CCE, que manteve as penalidades de multa por insuficiência de laço de energia nos meses de julho e setembro de 2014. Diretor relator, doutor José Jorosa. Bom, senhores diretores, o voto é semelhante, o assunto só muda, na verdade, os meses, que, nesse caso aqui, é julho e setembro. Então, por meio dos termos de notificação 1.002 e 1.121, 1.121 de 2014, a CCE aplicou a Santa Antônia penalidades suficientes de laço de energia referente aos meses de julho e setembro de 2014, no valor de pouco mais de 1.600.000 para julho e quase 13.000.000 para setembro. Em suas contestações, a SAES afirmou, o primeiro que contava com decisões judiciais e que amparava até 5 de agosto de 2014 contra qualquer penalidade associada à disponibilidade da OHS a Santa Antônia e que não poderia ser retroativamente onerada. Que eventos de força maior e excludentes de responsabilidade interferiam na apuração dos laços provenientes da garantia física da usina. Que não há justa causa para aplicação da penalidade, uma vez que manifesta a ausência de dolo ou má-fé. E, por fim, que a ONS reconheceu a inimputabilidade e a SAES de milhares de ordens supostas em disponibilidade. Destacou também que foi obtida a sentença concessiva em mandato de segurança que interpôs relacionado o reconhecimento da excludência de responsabilidade e o que inviabilizaria a interposição de penas em questão. Ao analisar os argumentos apresentados pela SAES, a CCS alentou que, por decisão da ANEL, as taxas de indisponibilidade determinadas pelo INES foram consideradas em processo de recontabilização. Que o calco da garantia física para apuração de penalidade da usina participando da MEIRE é realizado conforme disposto no caderno vermelho de regras. Garantia física. E que, observando o disposto de tais regras penalidade em questão, não são impactadas pelo fator de indisponibilidade, o FID da usina. Desta forma, em 13 de 1 de 15, o Conselho de Administração da CCS, o CAD, conforme deliberado em sua reunião de número 774, manteve a penalidade aplicada nos referidos de termos de unificação. Em 2 de fevereiro de 15, a SAES interpôs na CCS pedido de impugnação, requerendo concessão de efeitos suspensivos, prendendo-se a exigibilidade das penalidades e dispensando-se a exigência de calção. E, na ocasião, a SAES afirmou, entre outros, que a CCS deixou de considerar em sua decisão a mencionada sentença concessiva ao mandato de segurança, onde se determinou, entre outros, que a ANEL se abstende de exigir registro dos montanhos de energia do CCAR afetados pelo atraso nas unidades geradoras até a análise do excludente de responsabilidade requerido, o que ainda não ocorreu. A CCA observou, por sua vez, que a sentença proferida nos autos do citado mandato de segurança foi analisada pela Advocacia Geral da União por meio da sua Procuradoria Federal, junto à ANEL, tendo sido esclarecido que abre aço da CCA pode exigir o cumprimento das ações da SAES a despeito da sentença que concedeu segurança, haja visto que as suspensões deferidas pelo presidente STJ vigoraram até o trânsito em julgado da decisão no mérito da ação principal. Em 10 de fevereiro de 15, o Conselho de Administração da CCA, conforme a declaração exalada em sua reunião de número 779, decidiu por não reconsiderar a decisão nem deferimento dos argumentos da defesa apresentada pela SAES e por encaminhar o pedido de impugnação. Em 23 de fevereiro, o assunto foi a mim distribuído. Em 25 de 2 de 15, mediante desparta 508, o efeito suspensivo requerido não foi concedido, é o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, inicialmente, é ressalto-se que todo o agente da CCA deve registrar o adequado lastro de energia para cobertura do seu consumo ou venda e conformidade da Lei 10.484. e dos Decretos 563 e 5177, todos de 2004, além da Convenção de Comercialização de Energia e as Regras e os Procedimentos de Comercialização. Por sua vez, cabe a CCA apuração do eventual descumprimento e aplicação de penalidades correspondentes, as quais são calculadas mediante a aplicação de fórmulas constantes das Regras e Procedimentos de Comercialização. E, no presente caso, verifica-se dos autos que a CCA corretamente apurou as penalidades, constando no termo de notificação 1002 e 1121, todos de 2014, uma vez que, nos meses de julho e setembro de 2014, a SAES não apresentou o laço constituído de garantia física própria de terceiros para 100% de suas vendas realizadas nos últimos 12 meses que antecederam a contabilização. Assim, não procede o argumento da SAES que não houve descumprimento de norma regulatável. A SAES insiste que a ela não poderiam ser aplicados os ônus decorrentes da apuração do FIDE durante o período de motorização do OHE Santo Antônio. No entanto, conforme foi demonstrada a exaustão pela CCA, as penalidades apuradas não são impactadas pelo FIDE, uma vez que a OHE Santo Antônio é participante do MRE. Com efeito, de acordo com as regras de garantia física, corresponde à garantia física modulada, já considerado o fator que representa a média das perdas internas, ajustada apenas pelo fator de rateio de perdas da rede básica, que não considera os efeitos do mecanismo de redução de garantia física. Assim, qualquer decisão que vier a ser tomada no âmbito do processo em trâmite na agência que traz disponibilidade da apuração do FIDE não impactará no laço da usina e, consequentemente, não alterará a penalidade apurada na CCA. Argumenta também a SAES que eventos climáticos verificados no estado do Acre afetaram de modo extraordinário a vazão do Rio Madeira, o que fez com que o INES determinasse diversos rebaixamentos de costas reservatórias da usina de modo a evitar comprometimento da ensecadeira provisória da OHE Giral. Ademais, salientou que, com a ruptura do log-boom, a tomada d'água da casa de forças ficou comprometida em virtude do excesso de troncos, galhados, restos de vegetais, etc., o que acarretou maior indisponibilidade de equipamento. Em síntese, a SAES alega, entre outros, o escudente de responsabilidade para justificar o afastamento das obrigações contratuais firmadas com o terceiro, sobretudo o CCAE com o distribuidor e, consequentemente, a revisão de penalidades por falta de laço. No ponto, vai relatar que, em tese, qualquer reconhecimento de escudente de responsabilidade que implicar em alteração do laço poderá acarretar em alteração até a anulação dos penalidades. No entanto, não se vislumbre essas hipóteses em virtude dos fatos narrados. Quanto ao argumento de que não há justa causa para a aplicação das penalidades em virtude da ausência de dolo ou má-fé, reitero-se que a aplicação de penalidades por falta de laço de energia decorre da aplicação de fórmula algébrica constante das regras de procedimento de comercialização, previamente discutidas em audiência pública. Assim sendo, as penalidades de comercialização aferidas de forma objetiva e, com critérios decorrentes de dispositivos legais anteriormente citados, resta tão somente ratificar a decisão da CCAE de manter as penalidades aplicadas por meio do termo de intimação 1001, 1002 e 1121 de 2014. Do exposto com base nos documentos constantes do processo em tela, voto para conhecer o pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Santa Antônia Energia e faça a decisão da CCAE em sua reunião nº 774, que manteve a aplicação da penalidade múltipla por insuficientes de laço de energia referente aos meses de julho e setembro de 2014 para numérico negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele decidiu por conhecer o pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Santa Antônia Energia em faça a decisão da CCAE que manteve as penalidades de multa por insuficiência de laço de energia referente aos meses de julho e setembro de 2014 para numérito negar-lhe provimento. Próximo item.